Olá, tudo bem? Filipe Lodi aqui. A Elita Figueiredo aqui. Esse é o nosso segundo episódio do nosso Couplepreneur. Fazendo algumas coisas aí novas pra vocês. Coisas novas. Nosso primeiro episódio foi um mega sucesso. Tivemos 12 views. Mentira! 120 views. Tive até gente falando comigo, ah, eu tive um vídeo, isso é raro, porque eu não... Deve ter autógrafo. Toda hora, não. Autógrafo? Aí depois que eu percebi que não era autógrafo, eu tava assinando um outro documento. Eu achei que fosse autógrafo. Aliás. Mas tudo bem, a gente não tá fazendo isso por causa disso, vocês sabem, né? A gente tá fazendo isso pra ajudar vocês. Pra convencer vocês. A... ao... é o quê? Sair da... Dona de conforto. Muito bem! Eu nem pensei nessa palavra. Juro que eu não pensei nessa palavra?